Bom dia, amor de Deus! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Tudo bem com vocês? Tudo? Ai, que bom! Ai, meu Deus! Ai, pelo amor de Deus, gente! Pelo amor de Deus! Para! Quem? Você está procurando? Ah, eu estou precisando do número no telefone de Deus! Alguém tem o Facebook dele? Tem o Twitter, gente, o WhatsApp, é tudo! Tem telefone de Deus? O que é isso? Ah, eu tenho que lembrar ele de uma poesia pequenininha que eu pedi para ele e ele não revisou até agora! Ah, e você está no telefone de Deus? É, eu preciso lembrar ele de alguma forma. Assim ele vai colocar a mensagem lá, vai ler a minha mensagem e vai vibrar quando for para ele concedendo o meu pedido. Peraí, peraí, eu vou te ajudar então. Eu tenho, vamos lá! Então tenta aí, vai tá? Vamos lá! O novembro! O novembro! O novembro! Tá, nem com o nove, gente, não esquece, é para Deus! Que isso? Isso! Então diz, Caíra! Nós... Setenta! 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 Conseguiu? É! Não, não conseguiram! Então, setenta de novo! Você voltou, não ri! Tá linda, não ri! É sério que eu não estou falando gente É muito sério Sara, você não viu o Rogério de hoje? Vi, vi sim Por isso que eu estou precisando falar com Deus Gente, eu tenho que pedir, pedir, pedir Assim ele não esquece E aí ele conserte Olha o que ele descobriu Ah, você vai ser uma chata isso sim Você acha que precisa ficar lembrando a Deus? Lógico que sim Vai que ele esquece de mim Quase 99, 99% de chance Que ele esqueceu de pedir Ah, e você quer telefonar e falar pessoalmente com Deus É isso? Claro Mas a gente compartilha Todo mundo curte E aí ele vem, está sendo muito curtido E ele vai concedendo um pedido Olha, não é bem assim não Para conversar com Deus A Tarita vai ensinar Tá bom, vamos lá Tem um jeito muito mais fácil Que telefone e e-mail Não só está ocupado A internet nunca cai Espera aí, mas qual bairro que a pessoa está fazendo isso? Graçadinha É por meio das nossas orações Sério? Então eu vou começar Mas se coração gravada Gente, eu sou horrível para gravar as coisas Não dá certo Não Saara, pode ser simples Mas tem que ser de coração Tá bom, eu vou tentar Você pode falar com ele Aquilo que tem vontade E no seu coração Exatamente Deus é seu melhor amigo Sempre que precisar Fale com Deus E ele vai te ajudar Não pelo Facebook Não Tá bom E se não estiver precisando Então fale com ele Louvando e agradecendo Por tudo que você é e tem O mais importante É acreditarmos em Deus E falar com ele sempre Aham Então agora eu já sei O que Jesus queria nos ensinar Que é para a gente sempre insistir Na oração com ele Isso mesmo Temos que ser agradecidos E aguardar pelo tempo de Deus Tá bom Eu vou esperar Tudo que precisamos E temos que fazer É colocar para ele Em oração e esperar E tem até uma musiquinha Você quer aprender? Aí eu quero Você consegue Telefonar para ele Ah, tá bom Fica Passa aí no data show Para a gente, amigo É, vamos lá Posso bater palma? Tá bom Vamos lá Gente, eu não sou farão Não, é todo mundo O doido foi no céu É a oração O doido foi no céu É o joelho no chão Diz que uma vez Não, é todo mundo É o doido foi no céu E sim, não atende E sim, não atende E sim, não atende Diz que uma vez O telefone no céu É a oração O telefone no céu É o joelho no chão Diz que uma vez Jesus, se não atender E se não atender E outra vez É isso aí, gente! T-T-T Descaixa a vinheta com Deus! Tchau, gente! Tchau!